Olá! Você tá na sessão Harmonize do nosso canal Harmoniza. E hoje a gente vai ter mais uma alternativa de customização de potes que você pode usar no seu armário de temperos, no seu armário do banheiro pra organizar suas bijus. É uma gracinha! Fica aqui pra conferir! Você vai precisar de vidrinhos com tampas bichinhos de plástico, os que você preferir cola, jornal e colorjet, também da cor preferida. A minha é prateada porque eu sou glamurosa. Forre a superfície que você vai trabalhar com o jornal. Agora, nós vamos colar os bichinhos nas tampas. Então eu vou começar aqui pela girafa, que é a minha favorita. E eu passo uma quantidade bacana de cola nos pezinhos do bichinho. E agora... eu aplico na tampa. Segura um pouquinho... que é pro bichinho grudar de verdade. Agora, com o colorjet, eu vou pintar os bichinhos até ele ficar bem lindo e totalmente prateado. Olha como ficaram lindos! Uma savana glamurosa dentro do seu armário. Eu tô apaixonada por esses potinhos. Além de deixar tudo organizado, ficou uma belezinha. Então, se você gostou do vídeo, curte aqui, e se inscreve no canal e compartilha com a sua galera. Um beijo! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau.